Bonita a panorâmica, esta estádio alentado, são jogos que movem montanho. Agora nesta seleção brasileira. E vamos agora para a... ...presenta o Brasil, o argentino, e aqui vemos a taça. Vínhamos há pouco ali também na imagem, Luís, uma figura de destaque no banco de suplentes. Neymar, não estava a lançar a bola para Coutinho. Vai Neymar para o remato, 5 a 2, espaço para Paredes. Seira aqui remato, meia distância, Miranda. Além Alisson, atenção que Alisson deixa escapar a bola e por muito pouco não... O vírus do Cáreo. Vem aqui Correa, por muito pouco não toca, bate. É de bala, bate de bala e... Conto para Neymar. Atapou-la, Miranda. Livro para Neymar, cruzamento, corta. Espaço para Filipe Luís, grande passe. Vai sair, cruzamento, rasteiro. Ainda Filipe Luís. Grande passe, talha a feco. O cruzamento, atenção à Argentina. Ninguém tira, vai sair. Tem, pelo menos, para medir o pulso à equipa depois do Mundial. Atenção a esta bola. Consegue um movimento de incorporação muito bem feito. Há um erro do Casimir. É o Casimir. Ali vai Neymar. Atira de pé direito, bola na barreira. Fazem alterações na segunda parte. Vamos ir para uma curta parte. O Sarávia e o Batalha também passaram por lá. Cruzamento tirado. Pensam aqui esta bola. Argentina no ataque. Saga, mate. Bola lá. Federação Argentina, o Tapia. Gabriel Jesus. Neymar. Recebe Neymar. Já passou. Cruzamento à procura de Icardi. Vela sobra para o Los Celso. Vai para o remate. Trabalha a Sarávia. Lá vai Neymar. Se fosse Sarávia. Cruzamento. Pode ser o golo. Mas na barreira. Neymar. Cruzamento. É bem jogado. Remate. E a defesa de Romero. Neymar. Vai para o remate. Simula. Cai. Falta. É ele. Casimir também. Vai lá Neymar. Atira Neymar. Por cima da bola. Perdeu a bola. Ainda Neymar. Grande passo agora. Mas com... A distância ao... Ao parede. Arranca Neymar. Mais uma falta agora. Isto é ele. É ele. Lá vai Casimiro. Atira Casimiro e... A pouca minha dúvida era se o Salvia jogar ao lateral direito precisamente por isso. Cantu e o golo. Caminho. Eu acho que esta bola tinha de ser do guarda-redes. Romero fica à meio... Com as defesas. Completamente sozinho. Camiranda. De cabeça. Em tempo de compensação.